Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão, Rieque e Tchalvinego, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para trazer as notícias do Botafogo de hoje, Botafogo que vem de uma vitória, venceu o Criciúma, venceu o Atlético Paranense fora de casa, próximo jogo sim, será contra o Criciúma, vai cair numa sexta-feira, 8 horas da noite no Maracanã e a diretoria aí buscando realizar uma promoção para lotar o Maracanã no mínimo mais de 50 mil, buscando de 60 a 70 mil encher o Maraca, a torcida do Fogão conquistar mais 3 pontos, aí chegar aos 63 na competição. Antes de soltar as notícias, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Botafogo, tudo do Glorioso você encontra aqui no nosso canal Fogão, Rieque e Tchalvinegro. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. E aí, Donan, amigos em casa, prazer estar aqui. Já vou jogar para você falar muito desse Palmeiras e para a gente debater aqui esse contexto de luta contra o título, luta contra não, luta pelo título, todos querem ser campeões, mas vamos trazer também o Rafael Marques para abrir essa nossa discussão com o Botafogo. Vamos ao Rio de Janeiro, Rafa, tudo bem? Boa tarde para você. Como é que está esse Rio de Janeiro no Botafogo? Torcida está realmente já eufórica ou ainda prudência? Vamos com calma? Sabemos bem que ganhar o brasileiro não é fácil. Tudo bem, Rafa? Boa tarde. Tudo bem, sim, Felipe. Boa tarde a você, ao Donan, ao Nicolete, ao fã de esporte coletado com a gente aqui no Esporte 100T2. Mas euforia e Botafogo, historicamente, não costumam pertencer à mesma frase, viu, Felipe? É uma torcida que é sempre muito cabreira, né? Ainda mais depois que aconteceu no ano passado, por mais que o Arthur Jorge não goste que ninguém fale sobre isso, aconteceu, é fato, e ainda tem reflexos até hoje em algumas pessoas dentro do elenco do Botafogo. Isso é um fator humano. Mas dá para dizer que é uma torcida mais confiante, uma torcida mais, digamos, crente na possibilidade de uma ou duas grandes conquistas, porque não pensar em ganhar Libertadores e Brasileiro. Botafogo é líder do Brasileiro, faltando nove rodadas. E está na semifinal do Libertadores, ou seja, há três jogos da glória eterna. Então, é possível sim pensar nas duas condições. E é um torcedor muito crente, muito confiante, que esse ano o Botafogo ganha algo impactante, algo relevante, dado o investimento feito e o bom trabalho do técnico Arthur Jorge. Trabalho esse que vai dar uma pausazinha pelos próximos dias. Hoje de manhã e amanhã de manhã, os jogadores ainda treinam lá no espaço Lunir. Nós estamos aqui em frente ao Newton Santos, que é onde o Botafogo joga, né? Mas treina bem distante daqui. Folga na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Treinam à tarde. Inicia a preparação para o jogo de sexta contra o Criciúma no Maracanã, porque aqui no estádio do Newton Santos teremos um show, e por isso o Botafogo vai mandar o jogo contra o Criciúma no estádio Mário Filho, sexta-feira à noite. É aquela história que já se sabe, né? Da matemática. Vocês falaram há pouco aí sobre, você falou, né, Felipe, sobre essa história de Botafogo e Palmeiras somados, teria aproximadamente 90% de possibilidade de um dos dois ganhar o título, que isso muda rodada a rodada. É que não é só a questão da probabilidade de pontos a ser conquistados. É você ter que fazer a sua parte e olhar para o lado. Como o Botafogo é o líder, teoricamente ele está fazendo a parte dele. Mas é óbvio que se o Palmeiras, o Fortaleza e o Flamengo perderem pontos, isso pode encurtar o caminho do Botafogo, visando um título que não ganha desde 1995. Felipe. Valeu, valeu, Rafa. Vamos debater essa liderança. Vamos começar pelo Botafogo, para depois falar do Palmeiras, Donan e Nicolete. Os dois tinham adversários parecidos, assim, em faixa de tabela, jogavam fora, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense numa faixa parecida. Donan, começando contigo, o que você achou da performance do Botafogo em comparação do Palmeiras, nesse momento que a gente deixa a disputa quase bipolar, como a matemática mostrou agora? O Botafogo é muito forte, muito eficiente, né? Conseguiu o resultado fora de casa, contra um Atlético que não vence agora nove partidas, jogando dentro de casa. E o Palmeiras, eu acho que ele teve um ritmo mais forte no segundo tempo, acho que tem muita influência também com a participação do Estevam, mas faltou essa eficiência, né? Tipo, adiçando boas oportunidades ali para sair com o resultado. E foi uma rodada-chave que deu uma vantagem maior para o Botafogo tentar administrar contra um Palmeiras que tem, como um trunfo, não é algo positivo pegando toda a temporada, mas se torna positivo olhando daqui para frente, que é o Palmeiras só tem o brasileiro. O Botafogo vai ter que rodar um pouco mais e administrar essa parte física diante do cenário de brasileiro e libertadores. São dois sonhos concretos. Apesar do torcedor do Botafogo ser cabreiro, e é de fato cabreiro, acho que o Botafogo tem esperança que esse elenco e esse trabalho podem realizar esse sonho nessa temporada. Mas para mim está muito aberto, assim. Eu, sendo muito sincero, para título, eu acho que é Botafogo ou Palmeiras. Fortaleza não entra. Ainda não. Apesar do mérito e da grande campanha do Fortaleza, eu acho que olhando força, olhando potencial, eu vejo mais Botafogo e Palmeiras brigando pelo título, de fato. Fortaleza é mais para a vaga e libertadores ali. Nicolete, queria te ouvir também trazendo o lado do Palmeiras e falando dessa caça do Palmeiras em relação ao Botafogo. A gente está vendo dois times de novo. Vamos lá, Nicolete. Se você olhar a tabela das duas maiores viradas da história desse Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, 2009, e o ano passado, até o quarto colocado ali tem chance, né? Porque em 2009 o líder era o Palmeiras, 57 pontos, e lá atrás estava o Flamengo, que era quinto colocado, tinha 47 pontos. Então, teve a virada. E o ano passado, o Palmeiras nessa altura do campeonato, tinha 50 pontos e o Botafogo 60. Então, era 10 pontos a diferença e o Palmeiras conseguiu tirar, que é menos que o Flamengo tem. Mas o que mostra que isso vai ser muito difícil de acontecer nessa temporada é a campanha regular dos dois times nesse segundo turno. O Abel citou isso, ele falou que o Botafogo é mais forte nessa temporada em relação ao ano passado. E ele tem razão, o Botafogo é um time novo, praticamente 10 jogadores diferentes, né? Reforçou a defesa, reforçou o gol, reforçou as laterais, reforçou o meio campo e o ataque, né? E vem jogando bem na Meiras colocadas. Então, pensando na campanha de segundo turno, o Palmeiras só tem o brasileiro, está focado em conquistar o tricampeonato, o Botafogo também está focado e diferente do ano passado, que veio de uma derrocada, eu acho que o título vai ficar entre esses dois aí mesmo. Vai ser muito difícil uma virada lá de trás, como aconteceu no ano passado. Eu acho que uma questão interessante é... O Meiras foi campeão com 70 pontos no ano passado. Exatamente. É mais 10 sendo campeão, né? Já conquista, né? A questão é que o Botafogo nessa temporada não dá resquício de oscilação. É, claro. É um Botafogo muito difícil de ser batido. É impressionante, assim como o time, mesmo rodando o seu elenco, e o Texel também foi para o All-In, muito mais agressivo no mercado, investindo, né? Ele quer o retorno imediato para a marca dele, esportivamente também para o Botafogo. Então, assim, é um time que está muito focado para tentar fazer história e até agora a gente não vê pisando no freio. E o Palmeiras não perde dentro do Campeonato Brasileiro desde o jogo contra o Vitória. Nove jogos. Em julho, né, Nicolás? Em julho, é. Há muito tempo também. Tropeçou... Empatou dois, empatou o Internacional e o Flamengo, aí veio a sequência de seis vitórias e empatou agora com o Bragantino. Empatou agora com o Bragantino. Então, assim, é um time também que agora, depois de um momento de instabilidade, o Abel de novo conseguiu encontrar soluções, fez modificações. Por exemplo, a entrada do Maurício, que deixa o time com mais repertório criativo. Ele é muito dinâmico também. O Estevam voltando agora e... O Estevam saudável com sequência vai para outro nível essa equipe do Palmeiras. Eu acho que, como eu falei, assim, são os dois times que estão de fato na briga pelo título. São os dois times que marcaram mais gols no campeonato, são as duas melhores defesas também da competição. Você tem o Estevam até agora como o craque da competição e dois técnicos acima da média, né? São dois técnicos portugueses que vieram aqui e elevaram muito esse duelo estratégico, né? Esse jogo de xadrez que a gente tem visto na temporada. Eu vou jogar para o Rafa. Fala, fala, lembrando. O Palmeiras tem outra cartada na manga, a gente conversando lá e... Claro, ele fala que não está olhando esse jogo, mas claro que está. Porque você fez muito Fórmula 1, você sabe que você fica mirando o primeiro colocado, né? Total. Você vai ali acompanhando, você fala, não pode deixar ele se distanciar. Vai ter uma hora que eu vou ultrapassar ele. Vou poder ultrapassar. Então, essa hora é o confronto direto. É isso. Que é a anteperúntia da rodada, 36. Que é mando do Palmeiras. Essa é uma questão importante. Isso aí, então, isso pode mudar tudo esses números aí. Porque o Palmeiras vai ali na pegada. Três pontos, ganhou. Esse atual não faz sentido. Exato. Para mim, a grande questão é assim, para jogar para o Rafa. Analisando o Botafogo individualmente, eu não vejo a menor chance do Botafogo ter qualquer problema parecido com o 2023, no sentido de um colapso. Não vejo essa menor chance. Agora, isso não significa que ele ganhou o brasileiro, porque a diferença é muito pequena. São três pontos, sendo que tem um confronto direto que é mando do Palmeiras. Então, tecnicamente, é o que, usando o termo da Fórmula 1 que disse o Nicolete, é o DRS. O Palmeiras ainda pode usar a asa traseira móvel, né? E tem um adversário que está acostumado a dar sprint e ao momento de decisão também. Então, para mim, é uma questão do combo Botafogo e Palmeiras. Porque, para mim, esse Botafogo 1, eu sempre disse, isso faz tempo, é do meu gosto. Melhor do que o Botafogo do Luiz Castro. Botafogo 24, eu prefiro muito mais do que o 23. Um elenco é melhor. E tem uma outra questão, que é a Libertadores. E eu não estou falando de cansaço, porque a gente está falando de três jogos. Se o Botafogo chegar à final, estamos falando de três jogos. Esse elenco do Botafogo incorpora isso, sem ser uma grande desvantagem em relação ao Palmeiras. A questão é o objetivo. Uma eliminação, uma coisa dramática, que eu acho que daí não é o componente físico que pode prejudicar o Botafogo. É uma questão emocional, uma derrota, sabe? Vai para uma final e perde uma final e tudo mais. O Botafogo não perde, Felipe, há 11 jogos. É, eu contra o Juventude, quando ele poupou muitos jogadores. Então, jogando para você, Rafa, para mim são cenários incomparáveis. Assim, 24 versus 23, não há margem de comparação. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de 23 ser um colado, a gente está falando o quê? Dez pontos diferentes, doze. Eles também falam de três. Então, ele tem uma vantagem, mas é uma vantagem muito pequena, que vai para lá e para cá. Porque a gente está falando que essa rodada foi boa o Botafogo. A anterior, o Botafogo quase empatou com o Fluminense, não fosse o erro do Felipe Melo ali no final do jogo. Então, tem muita margem entre esses dois times. E, claro, o Fortaleza pode aproveitar também. Mas eu também acho que a disputa é mais entre esses dois, Rafa. Justamente por eles vacilarem muito pouco. É, tem sim. Faz todo sentido, né? Acho que as campanhas dos dois, elas permitem que a gente não acredite com tanta clareza na possibilidade de tropeços ou, no caso do Botafogo, de novo colapso. Não creio nisso. Acho que nem aqui, nem aí. Nem aqui no Rio de Janeiro com o Botafogo, nem em São Paulo com o Palmeiras. Eu acho que vai ser uma disputa tete a tete. Eu só não consigo tirar o Fortaleza e o Flamengo da disputa, como o Donan, de maneira muito ousada, já se posicionou. Porque eu acho que o Flamengo tem essa questão do jogo a menos. A gente já vê um Flamengo mais motivado com a saída do Tite e a entrada do Felipe Luiz. Isso teve um boom no vestiário bem relevante, bem significativo. O futebol tem muito de emocional, de motivacional. E assim, de uma hora pra outra, se viu outra vez o Flamengo com mais intensidade. E diante de circunstâncias bem adversas, né? Ah, o Corinthians no Maracanã. Mas a maneira como o Flamengo jogou mostrou uma outra atitude. O Bahia e Salvador. Nem parecia que era o Bahia, né? O Flamengo não deixou o Bahia jogar e o Bahia também sentiu muito impacto emocional de mais uma derrota do Senna e para o Flamengo. Mas assim, não tiraria o Fortaleza e o Flamengo da disputa. Porque eu acho que essa diferença matemática, ela é muito pequena. Então assim, o percentual, eu sei que ele leva em conta muito o que os times têm feito nas últimas rodadas. Mas até com base nesta narrativa, tirar o Fortaleza e o Flamengo da disputa do título, eu acho um pouco ousado pra esse momento. Eu mantenho os dois. Acho que o título está entre os quatro. Dos quatro, talvez o Botafogo, por todo o contexto, é quem tenha mais condições de vencer. Mas esse percentual entre Botafogo e Palmeiras, de mais de 20% de possibilidades de um pra outro, de diferença, ele pra mim é extremamente exagerado negativamente para o Palmeiras e positivamente para o Botafogo, exatamente porque o jogo entre os dois é no Allianz Parque, na última rodada. Então aí você pode ter um equilíbrio. E aí o Palmeiras, até nos critérios, ficaria à frente do Botafogo se todos vencerem seus jogos até a rodada que eles vão se enfrentar. Então assim, é uma disputa bem ferrenha. E eu sei, Nicolete, que as pessoas usam muitos exemplos do ano passado e de 2009 como exceções que não podem se sobrepujar às regras. A regra é que a gente não tenha essa guinada tão grande assim através de classificação. Mas eu acho que se acontecer duas vezes, pode acontecer a terceira. E nós não sabemos nunca quando vai acontecer. Tendência é difícil. Agora tem um número bastante interessante. Os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais colocaram que 78 pontos no campeonato desse ano, você tem 99,1% de chance de ser campeão. 80 pontos dá 99,9%. Então 78, 99% de chance de ser campeão. Para isso, para o Botafogo faltam... Seis vitórias e nove jogos para o Botafogo. Seis vitórias e nove jogos para o Botafogo ser campeão. E para o Flamengo, seria 27 pontos em 10 jogos. Ele teria que ganhar nove e dez. Por isso que eu acho que é muito difícil. É muito difícil. A cinco pontos... Tudo bem que ele tem um jogo a menos, mas o Flamengo hoje está a nove pontos do Botafogo. Não. E pela força que a gente tem visto de Botafogo e Palmeiras, são times que oscilam muito. Essa questão. Essa questão. São times difíceis de serem batidos, né? Tem algo interessante que vem pela frente, porque o Palmeiras vai ter um jogo com Fortaleza, em casa. E depois ele tem um clássico contra o Corinthians. Porra. Vai ser um jogo fortíssimo. Fortíssimo. Para decidir o futuro das duas equipes, né? Palmeiras e Corinthians. Sim, sim. O Corinthians está na parte de baixo da tabela e o Palmeiras ali também não tira. E o Botafogo também pega um clássico. Pega o Vasco. Não é uma rodada do clássico do Palmeiras. Não é uma rodada, vai pegar o Vasco. Só que é um Vasco que foca mais na Copa do Brasil, né? No momento. Rafa, obrigado pela presença aqui no Esporte Center. Boa tarde para você, Rafa. Valeu, Felipe, Donan, Nicolete. Até a próxima. Um abraço a todos. Então, até aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Botafogo. Botafogo que enfrenta o Criciúma na próxima partida no Maracanã. Estádio lotado e o Fogão vai em busca dos três pontos. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Fogão React Alvinegro.